Olá pessoal, sigam agora com as notícias desta terça-feira. FBI alerta para uso de estações de carregamento via cabo USB em locais públicos, como shoppings e aeroportos. O objetivo é prevenir ataques do tipo Juiz Sijakkin infectando dispositivos com malware. A recomendação é utilizar apenas tomadas elétricas convencionais, com cabos USB e adaptadores de energia próprios. As informações são da CNBC. Governo inicia a regulamentação da TV 3.0, prometendo experiências imersivas na TV aberta. A TV do futuro trará imagens em até 8K, contraste aprimorado, HDR, anúncios e conteúdos personalizados e interface baseada em apps. As informações são dos sites Gov.br e Tele.síntese. Pesquisadores de Stanford e Google povoam cidade virtual com IAs para simular comportamento humano. Os 25 agentes virtuais, instâncias do chat GPT, receberam informações iniciais de entrada e agiram como pessoas comuns, escovando os dentes, indo para o trabalho e conversando cordialmente uns com os outros. O experimento tem implicações na simulação de interações humanas e na criação de experiências envolventes em videogames. As informações são do site TechCrunch. Pesquisadores da Universidade Cornell criam inteligência artificial que visa ganhar confiança de profissionais médicos. O sistema fornece conselhos citando resultados de ensaios clínicos e artigos científicos, tentando recriar o mesmo tipo de comunicação observada entre médicos na vida real. O sistema foi testado em neurologia, psiquiatria e cuidados paliativos, mas a amostra com apenas 12 especialistas limita a generalização do estudo. As informações são do site Futuriz. Publicidade digital cresce 7% no Brasil em 2022, atingindo R$ 32,4 bilhões. Comércio, serviços e financeiro foram responsáveis por 54% do investimento total. Beleza, o mais 27%, automotivo, o mais 25%, e vestuário, o mais 22%, registraram um maior aumento no número de anunciantes. As informações são do site Convergência Digital. Hackers cobram até 20 mil dólares para ajudar criminosos a infectar dispositivos por meio da loja oficial do Google Play. Um pilot malicioso chamado Loader é escondido em um aplicativo de aparência legítima, sem alertar o sistema de defesa do Google. Uma atualização futura do aplicativo então exige permissões extras no dispositivo da vítima ou download de arquivos, recusando-se a funcionar sem que essas etapas sejam cumpridas. As informações são do site The Register. Físicos dobram vida útil de um cubi utilizando algoritmos de aprendizado de máquina. O tempo de 1,8 milissegundo introduz espaço para redundância e remoção de erros, demonstrando que a técnica de correção quântica é uma ferramenta prática real. As informações são do site ScienceAlert. Notícias extraídas da newsletter de Filipe Deschamps. Inscreva-se no link na descrição.